Boa negada, vamos pegar a piaba aí ó Gilberto, Alves, Madoneto Posta lá no Youtube, viu Mostrar já pescaria hoje de piaba Amanhã só tá tucunaré Show Desce aí pra me botar aqui Vou colocar aqui do outro lado, mas dá certo Já pásen Pasar like Ano Can mas você riu que o tamanho daquelas piabas lá do castanhão piabas medonhas acaba tirando cada caso a piabas está faltando um açude assim para aumentar dela a captura dos pinhos começa assim rapadura é doce mas não é mole não começa assim rapadura é doce mas não é mole não essa garrafa aqui vai ser benzina os peixes que você pegar nela aqui vai pagar na área de 3kg amanhã não tem peixe aí não não tem água 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 os pinhos começam aqui aprende riu cuida o bicho é trabalhoso vamos ver se é trabalhoso de fazer aí compensar o não tem mais não tem mais não tem mais mais 7 garrafas para tirar ainda percebendo aí e aí de um litro vou rasgar elas agora é de um litro serve para poder atrapalhar E aí galera terminando aqui de pegar as piabas show galera também Zé, as piabas ganhadas, ganhadas, você vale um pinim é uma grandona deixa nem passar água, olha o tamanho é uma grande mesa, vamos lá jogar o bolo aqui show, vamos só tirar o farelo de dentro aqui para as bichas não morrerem e amanhã partiu pegar a pinim bota aquela água ali dentro, bota aquela água gerada aqui mistura, mistura as duas, mistura aqui não, a água é muito fria não não, misturar com as outras, dividir nos três cara dividir nos três vai, vai, faz aí a água gerada divide para os três tá não, tá quente tá bom ó o peixe não pulo você com a mão dentro aí tira a mão de dentro não, pode estar bem a água, vai ficar ali vamos está mundo quem consegui? quatro tirar a mão de dentro não fica a mão de dentro você tem que morrer pura como é? batata frita que batata frita mano? tal que batata frita mano? não, já é novo o do Zé fica aguardando Eu tô cansado, eu tô cansado aqui Tira, tira Tá tampa, tá tampa Cadê a tampa? Ali, ó, aqui do sol tá tampa Hi, Frank, pegando logo assim Ah, esse aqui não, esse aqui não Tem que tapar logo Essa aqui é daqui Vira a tampa, vira o bicho pro outro lado Vai tampa, vai tampa aí Tá só esse bicho aqui Tem três colas Tem que ter Pegar outra tampa, essa não encaixa aí não Caixa não, é não, é o oito camarão que deu, mas não é não Caixa não, só ele errando ali, ele volta ali, mano Vai pular, mano Pula não Se empurar, eu vejo, tá morto, tira logo, rebola no mato Deixa eu escapar no açude Escapar aí, não escapar, se pegar comigo, ói Mentira, foi eu Isso aí não Mentira Sobe logo um pra ele pegar lá Sobe logo um pra ele pegar lá Vai tudo pro lado de lá Vai Tô todo dia Tô todo dia Tô ali, mano Tá Vem roler aí, você não quer, que tá cheio aqui Tô todo lado Amarra Centro space Centro space escapar o escuro tão frio ainda o ue negado aí ó as vadinhas da bombinha do ano o grilo o camarão aqui ó a neta da oi e aí 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 e aqui tá aqui o bicho foi na soltura de o bicho é bom só o grão de um e aí 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 Show galera, solturazinho aqui, olha os pinimãozinhos, tudo grande, isso aí saiu bonito, olha aí, o mais perto é Augusto, bota a luz mais perto ali, e aqui já tá no ponto, olha o tamanho do bichinho, solturazinho aqui da equipe, tá aqui o bicho morada nova, tá aí no peixamento aqui de pinimão, daqui tem que reviver isso daqui ó, dá um azinho isso aí, vou segurar ele aqui um pedaço aqui, opa garoto, vem cá, vai dar um azinho nesse tudo, vai dar um azinho nesse aí, doze, treze, quatorze, quinze, calma, pode dar um azinho isso aí, olha, saca as quatro, show, mais até aqui, 17, tudo rico, bora bichão, bora bichão, bora, 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 deixa aqui esse aí, ele vai conseguir sobreviver, já aguenta, aguenta, show, já foi ó, vai com mais mil, aí galera, show que bom, show, 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 show